E muitas vezes nós ficamos, Deus, quando a minha bênção vai vir? Pastor, eu não sei o que está faltando para a minha bênção acontecer. Eu estava ouvindo um pregador da nossa igreja, chamado Pastor Messias, e ele deu uma palavrinha rápida, e foi uma revelação de Deus, e eu gostei. E ele falando sobre isso, quanto tempo falta para recebermos a bênção. Pastor Messias, que foi o pastor no Peru, era pastor aqui no Santa Mara, em São Paulo, e agora está lá nos Estados Unidos, está em Miami. E ele dando uma palavrinha, ele diz, quando Josué estava para entrar na terra prometida, havia em Jericó, muralhas, certo? Sim ou não? Muralhas. Mas Deus falou, essas muralhas vão cair. O que vocês têm que fazer? Durante sete dias, todos os dias vocês vão dar uma volta ao redor dela. E ele foi primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Cada dia que ele caminhou, Josué e os homens de guerra junto com ele, as muralhas mudaram alguma coisa? Hã? Diminuíram? Não. Continuaram do mesmo? Do mesmo jeito. O que faz a bênção de Deus acontecer na minha vida, na sua vida? É quando nós, irmão, obedecemos a Deus e não vivemos por vista, mas pela fé. Então, não fica nessa, ah, mas eu estou orando, buscando a Deus, indo na igreja, e eu não estou vendo nada acontecer. Irmão, foi no sétimo dia, quando deram sete voltas, quando cada um ficou no seu lugar, e ali gritaram, irmão, que as muralhas vieram abaixo. Amém? Então, não fica olhando a sua vida e dizendo, não está acontecendo? Não, diga, está acontecendo. Mais forte, diga, está acontecendo. Quando estou crendo, obedecendo a Deus, está acontecendo. Amém? É isso que nós temos que aprender, irmão. Não ficar olhando, se Josué olhasse, sétimo dia, Deus, sete vezes, caminhei. Olha aqui, Deus, as muralhas não mudaram nada. Não caiu um tijolinho, não tem nenhum trincadinho, está do mesmo jeito. Não, irmão, não questione, obedeça a Deus. Amém? Simplesmente, Deus, eu vou crer na tua palavra. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, no Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. O capítulo 5, versículo 17, em diante. Lucas 5, versículo 17, por favor, preste atenção na palavra de Deus. Lucas 5, versículo 17, em diante. Diz assim, e aconteceu, que um daqueles dias, estava Jesus ensinando. Estavam ali, assentados, fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Judéia, da Galiléia e de Jerusalém. E, a, por favor, lenha, virtude, poder do Senhor, estava com ele para, para aí. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus estava ensinando, doutores da lei, pessoas que estavam sempre, irmão, estudando a lei, pessoas religiosas, ali, e Jesus dando a palavra. Mas, Jesus dava a palavra, e olha o que a Bíblia diz, e a virtude, o poder do Senhor, estava com ele, para curar. É aqui que eu quero que você já comece, prestar bem atenção. Esta virtude, que Deus, irmão, deu a Jesus, que estava com Jesus, para curar, continua no nosso meio até hoje. Essa virtude, essa virtude, esse poder, de fazer o doente ficar curado, de fazer aquela pessoa, endemoniada, se liberta, esse poder do Senhor, essa virtude do Senhor, que estava com Jesus, irmão, não mudou. Não mudou. Jesus foi para a glória, para os céus, mas essa virtude, continua, no nosso meio. Amém? O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, é acreditar na virtude de Deus, para te levar, para uma vida melhor. É acreditar no poder de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Segurem Lucas, que vamos voltar. Depois de Lucas, vem João, Atos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Preste atenção, no que o apóstolo Paulo, ele dizia aqui, Romanos, primeiro, versículo, dezesseis. Romanos, primeiro, versículo, dezesseis. Porquê? Não, me envergonho, do Evangelho, de Cristo. Pois é, o quê? Poder de Deus, a virtude de Deus, para a salvação, de todo aquele, que o quê? Primeiro, judeu, e também o quê? Irmão, o apóstolo Paulo, dizendo, eu não tenho vergonha, do Evangelho de Cristo, porquê? É o poder de Deus, é a virtude de Deus. Irmão, aquela virtude, que estava com Jesus, ela vai estar comigo, vai estar com você, se nós acreditarmos, no Evangelho. Amém? Se você acreditar, no Evangelho, não ficar em mão, mas, será? Para com isso, não aceite dúvida, o inferno, não quer em mão, aquela virtude, que estava com Jesus, aquele poder, que estava com Paulo, na sua vida, na minha vida, poder para curar, poder em mão, para libertar, poder em mão, para resolver, qualquer situação, é o que eu e você, precisamos, que luta, que você está tendo, no casamento, que luta, que você está tendo, na sua saúde, nas suas finanças, esse poder, que estava com Jesus, que o apóstolo Paulo, acreditou, eu não me envergonho, do Evangelho, da Palavra, porquê? É o poder de Deus, para aquele que crê, começa a crer, Deus, eu vou crer, na tua Palavra, aqui, no Evangelho, que é verdade, amém? Eu vou crer, Deus, que o Senhor é bom, eu vou crer, Deus, que em Cristo Jesus, sou mais, creia, na misericórdia, na bondade de Deus, no poder de Deus, que quer fazer de você, uma pessoa abençoada, todo dia, em qualquer situação, a virtude do Senhor, a virtude do Senhor, estava com ele, essa virtude, irmão, não foi arrancada, do planeta Terra, esse poder, não foi tirado, do ser humano, não, o apóstolo Paulo, entendeu, eu não me envergonho, desse Evangelho, porquê? é o poder de Deus, para aquele que crê, é isso que você, tem que aprender, Deus, eu vou crer no Evangelho, eu vou crer na Palavra, quando você crer, você tem poder, quando você não crer, você não tem, não tem poder, está entendendo? Sim ou não? Volta para Lucas, 5, 18, no finalzinho 17, a virtude do Senhor, estava com ele, para curar, e é o que Deus quer, o poder de ter na minha vida, na sua vida, o poder de Deus em nós, 18, e eis que estava, uns homens, transportaram, numa cama, o homem, que estava o que? paralítico, e procuravam, fazê-lo entrar, e pô-lo, diante dele, e não achando, por onde, o, pudessem, levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas, o baixaram, com a cama, até ao meio, diante de Jesus, 20, e, vento-lhes, o que? Vento-lhes, a fé, disse Jesus ao paralítico, homem, os teus pecados, te são o que? Para aí, aí Jesus, estava lá ensinando, pegar um homem, paralítico, carregado, carregado por quatro, queriam se aproximar dele, não podiam, não tiveram como, subiram no telhado, abriram lá, irmão, buraco, tiraram as telhas, desceram, o paralítico, a Bíblia diz, Jesus, vendo-lhes, a fé, preste atenção, não basta você falar, Deus, eu creio no Senhor, mas eu creio tanto, e você não está, irmão, tomando nenhuma atitude, mostrando que você crê, o acreditar em Deus, o ter fé em Deus, é mais do que irmão, a pessoa chegar, pastor, ora por mim, porque eu tenho fé, porque eu creio em Deus, em pastor, e como eu creio, é mais do que isso, é a atitude, que mostra que você tem fé, que você crê em Deus, ou não, o que eu preciso, para o poder de Deus, a virtude de Deus, operar em mim, como Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus, para aquele que crê, é a ti, é a ti, é a atitude, pastor, eu quero o poder de Deus, operar na minha vida, que atitude que você anda tomando, no seu dia a dia, que palavras que você anda falando, palavras que você, irmão, mostra, que você crê em Deus, ou palavras, pessimistas, negativas, palavras, irmão, que todos andam falando, que não dá, que não consigo, que não tem jeito, que é difícil, que atitudes, que você anda tomando, no seu dia a dia, para que o poder de Deus, opere na sua vida, quantas vezes, irmão, o poder de Deus, ele quer operar, nas nossas vidas, e ele não pode, porque nós só falamos, eu creio, eu creio, e eu não estou tomando atitude, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, versículo 20, e, ventoles, o quê? Jesus viu a fé, que fé que Jesus está vendo, em mim? Que fé que Jesus está vendo, em você? Qual é a fé, que Ele está vendo? Ah, pastor, Ele está vendo, o que eu creio, irmão, foi a atitude, de subir no telhado, de esforçar, irmão, de não ficar lá, gritando, Senhor, nós temos fé, é a atitude, é isso que você, tem que aprender, parar de aceitar, o pensamento derrotado, parar de tomar, atitude, irmão, de desânimo, e aprender, espera aí, eu quero o poder de Deus, operando em mim, eu creio em Deus, então, eu tenho que ter atitude, amém? Eu tenho que ter atitude, no meu dia a dia, segurem Lucas, novamente, depois de Lucas, o que que vem? João, por favor, abra, a sua Bíblia, em João, o capítulo, irmão, de número 5, João, 5, você já ouviu falar, dessa história, do tanque de Betesas, João 5, o versículo, primeiro em diante, depois disso, havia uma festa, entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, ora, em Jerusalém, a próximo, a porta das ovelhas, um tanque, chamado, em hebreu, Betesas, o qual, tem cinco alpentes, nesse, jazia, uma grande multidão, de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando, o mover, do que? Para aí, olha que coisa, cegos, paralíticos, coxos, esperando, o mover, das águas, irmão, tem muita gente, esperando, Deus, mudar, a vida dela, sem ela, fazer, nada, ah Deus, muda a minha vida, meu casamento, muda meu marido, oh Deus, muda meu filho, oh Deus, muda minhas finanças, oh Deus, muda a minha vida, eu creio Deus, eu tenho fé, e o que, que eu estou fazendo? irmão, a Bíblia, diz que a fé, sem obras, é o que? é morta, porquê, que a virtude, do Senhor, o poder, do Senhor, estava em Jesus, porquê, que Paulo, falou, eu não me envergonho, do Evangelho, de Cristo, pois é o poder, de Deus, para aquele, que crê, porque Paulo, não ficava, parado, é isso que você, tem que aprender, irmão, Deus, vai agir na sua vida, o poder de Deus, vai agir na sua vida, quando você, irmão, todo dia, começar a tomar, atitude, mostrando, que você, crê em Deus, parar de falar, derrota, parar de aceitar, pensamento, derrota, parar de andar, cabisbaixo, parar de andar, triste, chateado, e levantar a cabeça, todo dia, e começar a dizer, meu corpo está curado, e começar a dizer, minha casa é abençoada, meu marido, não bebe mais, e começar, irmão, a dizer, minha vida financeira, é uma bênção, eu tenho prosperidade, começa a tomar, atitude, que o mesmo, poder, que operava, em Jesus, que operava, em Paulo, vai operar, em você, é o mesmo, poder, uma grande, multidão, cego, paralítico, coxo, esperando, mover das águas, quatro, porquanto, dizia, que o anjo, descia de tempo, e agitava a água, e o primeiro, que ali descia, depois, do mover, das águas, sarafa, de qualquer, enfermidade, que tivesse, cinco, estava ali, um homem, que havia, por favor, quantos anos? 38 anos, se achava enfermo, para aí, irmão, o tempo, para, para, ou não? Não, o tempo, não para, para ninguém, o tempo, não para, para ninguém, 38 anos, o homem, irmão, com a vida, parada, diga, em nome de Jesus, a minha vida, não está parada, está sendo abençoada, amém? Diz a Bíblia, é versículo 6, Jesus vendo, que estava deitado, e sabendo, que estava, nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres o quê? Queres ficação? Ah, pastor, mas que pergunta, de Jesus, não é? O homem, 38 anos, ele sabia, que o homem, estava assim, há muito tempo, e ele pergunta, queres ficação? É, foi direto, 7, o enfermo, respondeu, Senhor, não tenho, homem algum, que quando, a água, é agitada, me coloque, no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro, antes, olha, que ele respondeu, Jesus, foi direto, ele, Senhor, não tem ninguém, que me ajuda, não tem ninguém, que faz nada, por mim, irmão, quer que Deus, venha te abençoar, ou não? Sim ou não? Diga, eu creio, no poder de Deus, e esse poder, vai agir, na minha atitude, amém? se você, não tomar atitude, hoje, hoje, não é amanhã, a partir de hoje, se você, não começar, a tomar atitude, começar a dizer, chega de tristeza, chega de viver doente, chega de viver, com o meu lar dividido, a partir de hoje, eu vou dizer, eu, e a minha casa, serviremos ao, como Josué, dizia, se a partir de hoje, você, começar a tomar atitude, de não aceitar, pensamento, de derrota, palavra de derrota, a mesma, virtude, o mesmo, poder, que habitava, em Jesus, para curar, o mesmo, poder, que Paulo, falou, eu não me envergonho, do evangelho de Cristo, é o poder de Deus, para aquele, irmão, que crê, irmão, falar que crê, e não tomar atitude, não vai adiantar, atitude, é o que Deus, está mandando, falar para você hoje, é atitude, para antes de receber, a bênção, começar a dizer, já tenho ela, amém, antes de ver o filho, irmão, liberto das drogas, começar a dizer, meu filho, está liberto, antes de ver, a sua família, salva, começa a dizer, minha família, salva, antes de ter o corpo, curado, meu corpo, você já está curado, antes de ter a empresa, abençoada, minha empresa, você é uma bênção, em nome de Jesus, é assim, que o poder de Deus, vai operar, poder de Deus, quer operar em você, mas Jesus, quer ver a sua, sua atitude, de fé, está entendendo ou não, diz a Bíblia, Jesus perguntou, quer a explicação, o enfermo respondeu, sete, não tem homem algum, que quando a água, é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro, antes de mim, oito, Jesus disse, levanta, toma tua cama, e o quê? O que Jesus mandou ele fazer? Ter a atitude, levantar, e andar, mas peraí, o homem não era paralítico? Mas peraí, o homem não estava, trinta e oito anos assim? Jesus não falou, peraí, eu vou te dar uma mãozinha, não irmão, na hora que o homem, começou, eu vou levantar, que jeito? Na hora que ele começou, acreditar, e começou, querer agir, o poder de Deus opera, esse mesmo poder, quer operar hoje irmão, está na hora, você aprender, existe um poder irmão, que cura, qualquer doença, que resolve, qualquer situação, existe um poder, poder irmão, que faz o impossível, se tornar possível, poder irmão, que multiplicou pães, que multiplicou peixes, poder que ressuscitou morto, poder de Deus irmão, é real, mas esse poder, opera, na minha vida, na sua vida, quando nós irmão, ai eu creio na palavra, então eu vou tomar a atitude, vamos tomar a atitude, foi o que Jesus falou para ele, senhor, não tem ninguém, toma a atitude rapaz, levanta, toma a tua cama e anda, senhor o que? eu? como que eu vou levantar? senhor, sou um paralítico, 38 anos, estou aqui, senhor, não estou sentindo nada aqui não, ó, e aí, versículo 9, logo, logo, porque, porque ele procurou, aquele homem ficou, são, tomou a sua cama, e partiu, e aquele dia era, irmão, o poder de Deus, foi lá e operou, o Paulo, entendeu isso, não é crer, é, mas crer, não é só, ah, eu creio, é a atitude, volta para Lucas, irmão, Lucas, 5, versículo 20, e Jesus, vendo-lhes a, a fé, disse ao paralítico, homem, os teus pecados são, homem, os teus pecados são perdoados, 21, e os escribas, fariseus, começaram a, a razoar, dizendo, quem é este, que diz, das fêmeas, quem pode perdoar pecados, se não Jesus, se não Deus, Jesus, porém, conhecendo, os seus, o quê? Irmão, ele conhece, em nossos pensamentos, tudo, respondeu e disse, que a razoais, em vosso coração, qual é mais fácil, dizer, os teus pecados, te são perdoados, ou dizer, levanta-te o quê? Ora, para que saibais, que o filho do homem, tem sobre a terra, poder, de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta, toma a tua cama, e vai para a tua casa, levantando-se logo, diante deles, tomando a cama, em que estavam, deitado, foi para a sua casa, glorificando a quem? Por que, que ele foi curado? Porque, eles tomaram a atitude, de subir ao telhado, de descer ao paralítico, Jesus, viu ali, o poder de Deus, estava com ele, para curar, e Jesus falou, filho, você está perdoado, não, mas quem é esse, que eles começaram a pensar, para perdoar pecados, Jesus falou, qual é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma o seu leite, e anda? Vai, levanta, toma a sua cama, e anda, irmão, poder de Deus, estava em Jesus, esse poder, continua no nosso meio, guarda isso, é a lição para nós, esse poder, irmão, não saiu do planeta terra, esse poder, irmão, nós podemos usar, Paulo falou, eu não me envergonho, do evangelho, por que? É o poder de Deus, o evangelho, é o poder de Deus, para todo aquele, que, crê, crê, no evangelho, mas, não fique só, ah, eu creio no evangelho, ah, eu creio na palavra, é a atitude, que faz esse poder, operar em nossas vidas, ô pastor, estou precisando de cura, estou precisando de paz em casa, estou precisando, pastor, de prosperidade, estou precisando, pastor, de um milagre, começa a partir de hoje, senhor, vou tomar atitude, vou a Deus, tomar atitude, mostrando, que eu creio, vou o senhor, a partir de hoje, dizer para o meu corpo, que eu estou curado, em nome, dizer para a minha casa, a partir de hoje, minha casa é abençoada, a partir de hoje, minha família é salva, dizer a minha fonte de renda, não tenha essa de crise, de miséria, não, eu tenho prosperidade, dizer essa derrota, que está diante de mim, sou mais que ver, quando você, começa a tomar atitude, mostrando, que você, crê no poder de Deus, esse poder, opera na sua vida, sai daqui hoje, irmão, mas não sai, é, participei de um culto, não, sai daqui hoje, acreditando, eu tenho o poder de Deus, agindo na minha vida, amém, eu tenho o poder de Deus, operando na minha casa, eu tenho o poder de Deus, operando na minha família, porquê? Porque eu não vou ficar aqui chorando, lamentando, reclamando, eu não vou ficar aqui, aceitando pensamento de derrota, eu vou crer, na misericórdia de Deus, quando eu me arrependo, quando eu não quero saber, de coisa errada, eu vou crer na ajuda de Deus, mudando minha família, mudando a minha vida, cada dia para melhor, esse poder, continua até hoje, no nosso meio, o Paulo, irmão, diz a Bíblia, para terminar, Atos, capítulo 19, para terminar, Atos, 19, o versículo 11, Atos 19, versículo 11, preste atenção aí, Atos 19, 11, olha o que, olha o que acontecia, com o apóstolo Paulo, porquê que ela acreditava, no poder de Deus, diz assim, Atos 19, 11, e Deus, pelas mãos, de quem? De Paulo, fazia, maravilhas, o quê? Para aí, Deus mudou, Deus mudou, o apóstolo Paulo, já foi, Jesus, já foi, para a eternidade, mas irmão, as nossas mãos, estão aqui, porquê que Deus, não pode fazer, maravilhas, pelas suas mãos, amém? é você crer no poder de Deus, e quem crer no poder de Deus, irmão, toma a ti, esse poder opera, amém? Feche os seus olhos, Pai, nós precisamos, do teu poder, operando, e operando Deus, em nós, como pelas mãos, de Paulo, Senhor, o Senhor fazia, maravilhas, extraordinárias, olha Deus, esta pessoa, que está precisando, desse poder, operando no corpo dela, desse poder, operando na saúde, operando na pele, na carne, nos nervos, nos ossos, nos músculos, no sangue, Deus, olha esta pessoa, que está precisando, do teu poder, operando no casamento, o marido, que anda distante, da esposa, a esposa, que anda distante, do marido, esse filho, Deus, que se envolveu, nas amizades, erradas, Deus, que o teu poder, venha, operar, nessa filha, nesse gerro, nesta nora, que o teu poder, Pai, passe lá, na empresa, Deus, aonde parece, Senhor, que portas, se fecharam, que o teu poder, vai passando, nos clientes, que parece, que sumiram, desta empresa, que o teu poder, opere, lá no patrão, na patroa, desta pessoa, está precisando, um aumento, de salário, Deus, que o teu poder, passe, nessa luta, que esta pessoa, está enfrentando, e enfrentando, sozinha, e ninguém, sabe, o que ela, anda passando, mas o Senhor, está vendo, Pai, Pai, vem, dar a solução, vem, a vitória, feche os seus olhos, fale com Deus, esse poder, que é operar, na sua vida, hoje, Deus, falou com você, ao poder, que estava, em Jesus, ao poder, que Paulo, acreditou, que é o Evangelho, de Cristo, para todo aquele, que crê, ou, fala para Deus, Deus, eu estou precisando, do teu poder, operando, na minha casa, fala para ele, Deus, estou precisando, do teu poder, operando, nessa situação, agora, agora, poder de Deus, agora, vai operando, e aonde houver, o mal Senhor, aonde houver, um Espírito, que está levando, esta pessoa, viver angustiada, viver triste, viver decepcionada, com ela mesma, aonde houver, um Espírito, que anda fazendo, esta pessoa, viver, em tratamento, em médico, remédio, e nada, está resolvendo, eu venho agora, na autoridade, do nome de Jesus, eu digo a você, Espírito, da depressão, Espírito, da opressão, Espírito, que anda levando, esta pessoa, a ficar doente, a viver enferma, eu determino agora, solta este corpo, sai daí depressão, sai daí tristeza, eu estou mandando, em nome de Jesus, solta, sai deste casamento, o demônio, da desunião, da discussão, da presa, do divórcio, da separação, eu estou determinando, na autoridade, do nome de Jesus, agora, é o poder de Deus, operando, sai daí sofrimento, sai daí perturbação, sai daí agora, esta luta, que esta pessoa, está enfrentando, e ela não consegue ter, a solução, eu determino agora, 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 sai todo o mal, em nome de Jesus, levanta as suas mãos, fecha os seus olhos, pai, obrigado, muito obrigado, pelo teu poder operando, Deus, esta pessoa agora, agora, já está curada, seja curado, seja liberto, abençoado, em nome de Jesus, diga bem forte, meu Deus, eu creio, no teu poder, por isso eu falo, meu corpo, está curado, minha vida, está liberta, meus caminhos, estão abençoados, em nome de Jesus, meia, eu DESE, com a raiva,